Música Uma parceria CNA, Senar, Instituto CNA e Embrapa para selecionar, adaptar e desenvolver plantas forrageiras tolerantes à seca no semiárido brasileiro. A iniciativa vai ser testada em 10 estados, onde serão criadas as unidades de referência tecnológica. E para debater os procedimentos operacionais, vai ser realizado hoje, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um workshop sobre o projeto. E quem fala comigo sobre esse assunto é o Coordenador-Geral e também Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Flávio Saboia. Bom dia, Presidente! Bom dia, satisfação estar falando com você e com todos os seus ouvintes. Satisfação é toda nossa, como sempre. Presidente, obrigado pela participação. E a gente começa explicando para o produtor, então, qual que é o objetivo do projeto Forrageiras para o Semiárido. O projeto Forrageiras para o Semiárido é uma iniciativa da SEMAR, envolvendo o Instituto SEMAR e a Embrapa. A realidade dos pastos do Semiárido, de uma forma quase generalizada, é de baixo suporte animal. Pretendemos oferecer uma alternativa com forrageiras pesquisadas pela Embrapa, ao produtor. nordestino, em até dois anos de trabalho. E, naturalmente, nesse ferido, a observação da adaptabilidade dessas forrageiras em todo o Nordeste brasileiro. Presidente, e essa parceria com a Embrapa é fundamental nesse trabalho, né? Com certeza. O trabalho já em andamento na Embrapa e o seu profundo conhecimento na área é essencial para o êxito. A Embrapa Caprino deverá acompanhar os experimentos no Nordeste. E como é que vão funcionar as unidades de referência tecnológica? Quanto tempo vai durar o projeto, presidente? São dois anos. Elas serão implantadas em todos os estados. Uma área de um hectare, ou seja, 100 metros por 100 metros. Nesses espaços, as forrageiras selecionadas e indicadas pela Embrapa serão implantadas e acompanhadas por dois anos. Por técnicos indicados pelas federações das regiões e, naturalmente, selecionados pelo Instituto CNA. Isso presionado pela Embrapa. Conforme o andamento, no decorrer desse período, serão realizadas dias de campo com os produtores, no sentido da discussão necessária. E qual que é a importância desse encontro de hoje na Embrapa Gado de Corte aí em Campo Grande? O trabalho desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte nessa área entusiasmou o nosso presidente João Martins, da CNA, em uma visita ao estado do Mato Grosso do Sul. Consideramos esse encontro de hoje na Embrapa essencial para o conhecimento das equipes que trabalharão nos próximos dois anos no Nordeste. Todos já se encontram aqui em Campo Grande. O retorno é a sua última pergunta, pois não? Qual seria? Presidente, em relação a esse encontro aí, qual que é a importância do encontro de hoje na Embrapa Gado de Corte aí na capital sul-mato-grossense? A importância que tem esse encontro é porque a Embrapa Mato Grosso, a Embrapa Gado de Corte, ela detém o conhecimento e os experimentos com essas variedades resistentes a secas. E isso vem ao encontro das necessidades do Nordeste. Como eu disse que acaba há pouco, os nossos pastos foram, no decorrer dos anos, perdendo a sua capacidade de suporte pelo pastoreio contínuo e em função das secas generalizadas. Para encerrar, presidente, quais são os próximos passos do projeto Forrageiras para o semiárido? Olha, o retorno das equipes devidamente capacitadas para um rápido trabalho de implantação. Essa é que é a nossa missão, né? Das unidades de pesquisa em todos os estados nordestinos. Incluindo, é bom destacar, aí o norte de Minas Gerais. Nós esperamos que, com a discussão que teremos aqui, vamos definir por equipes, por região, os próximos passos que serão adotados na implantação dessas unidades. Perfeito. Conversei com o Flávio Sabóia, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, falando a respeito desse workshop realizado em Campo Grande sobre plantas forrageiras resistentes à seca do semiárido. Presidente, satisfação falar com o senhor. Muito obrigado, mais uma vez, pela participação. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição de todos vocês que estão ouvindo.